Ao olhar para pessoas de grande sucesso, muitos pensam que eles seguiram uma trajetória sempre em linha reta, rumo ao sucesso e rumo à prosperidade. Mas a verdade é bem diferente disso. Basta ler as biografias dos milionários para notar que eles tiveram jornadas de altos e baixos, com muitos ajustes para fazer ao longo do caminho. Aliás, muitos deles até decretaram falência antes de conseguir encontrar o rumo do sucesso. Muitos falharam e falharam muito. Todos eles tiveram que enfrentar muitas curvas em sua trajetória de crescimento. E foram essas falhas, após corrigidas, que os levaram até a riqueza. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como o fato de cometer erros pode ser o caminho para o seu sucesso. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que na vida não há linha reta. A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela é como uma estrada cheia de curvas. E nós só conseguimos ver a curva que está na nossa frente. Depois de passar por ela que nós somos capazes de observar o que vem mais adiante. Você deve começar o jogo com aquilo que você tem. O autor chama isso de entrar no corredor. E ele deu um exemplo disso. Ele conta que há alguns anos ele planejava abrir uma confeitaria. Então ele se perguntou qual seria a melhor maneira de estudar um ramo de negócio. E a conclusão é que ele chegou é que se você quer conhecer um negócio, você tem que entrar nele. Entre no corredor, conseguindo um emprego na área. Você vai aprender mais sobre restaurantes, lavando pratos em um restaurante, do que se você passar 10 anos só pesquisando do lado de fora. E foi o que ele fez. Ele foi trabalhar em uma confeitaria. Ele começou como ajudante de garçom, varrendo o chão e lavando pratos. E aqui ele fala sobre o poder da intenção. Você sempre deve observar qual é a sua intenção ao fazer alguma coisa. No caso desse emprego, ele não encarou isso como uma questão de ter que engolir o orgulho para aceitar um trabalho. E sim como uma missão de conhecer o negócio dos doces. E ele se sentiu grato pela oportunidade de aprender o assunto na empresa de uma outra pessoa. E ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada que ele teve como ajudante de garçom, ele passou o máximo de tempo conversando com o gerente sobre despesas e receitas, descobrindo os nomes dos fornecedores e aprendendo com o confeiteiro sobre os equipamentos, os ingredientes e os problemas da confeitaria. Depois de pouco tempo, o gerente percebeu o interesse que ele tinha nessas perguntas e ofereceu para ele uma promoção ao posto de caixa. E ele agradeceu, mas ele recusou o convite. Porque ele já tinha conseguido descobrir as coisas que ele queria. Ele já tinha aprendido o que ele queria saber. E a missão estava cumprida. É isso que significa estar no corredor. É entrar no campo em que você quer estar no futuro. Aceitando qualquer função. Só para ter condições de conhecer aquela atividade. É mais ou menos como fazer um estágio na faculdade. Esse é, de longe, o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode ver o negócio por dentro. Segundo, você tem condições de fazer os contatos necessários. O que seria mais difícil estando do lado de fora. E terceiro, uma vez que você está no corredor, outras portas de oportunidade se abrem na sua frente. Observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar coisas que você não tinha percebido antes. Quarto, talvez você descubra que você não gosta do ramo. E você dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. O autor do livro Segredos da Mente Milionária, que foi quem contou essa história da confeitaria. Ele conta que quando ele saiu daquele emprego, ele mal podia ver uma torta. Ele perdeu a vontade de ter uma confeitaria. E logo em seguida, o confeiteiro daquela confeitaria pediu demissão. E entrou em contato com o autor, para dizer que tinha descoberto um novo equipamento de ginástica. E daí o confeiteiro perguntou se o autor queria ser sócio dele. O autor conta que ele foi conferir e descobriu que esse novo produto era realmente o máximo. Mas o ex-confeiteiro não era. Então ele decidiu iniciar sozinho esse negócio. E aí ele começou vendendo o equipamento para lojas de material esportivo. E daí ele foi aprendendo também sobre os outros equipamentos de ginástica. E ele percebeu que havia muitos produtos de má qualidade. E ele enxergou aquilo como uma oportunidade. Ele fez uma seleção de bons equipamentos e abriu uma loja de artigos de ginástica. Uma loja de artigos fitness. O que fez ele ganhar o seu primeiro milhão. E tudo começou porque ele se propôs a ser ajudante de garçom. E daí ele conheceu um confeiteiro que depois o apresentou para um equipamento de ginástica. A mensagem é simples. Entre no corredor. Você nunca sabe quais portas vão se abrir no seu caminho. A ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo. Elas acreditam que estando dentro do jogo elas vão tomar as decisões necessárias. E vão fazer correções durante o percurso. Já as pessoas de mentalidade pobre por não confiar em si mesmas. Acreditam que precisam saber tudo de antemão. O que é praticamente impossível. E aí elas não fazem nada. Porque estão eternamente se preparando. Se você chegou até aqui escreva nos comentários. Eu decido entrar no corredor para ficar rico. Eu decido entrar no corredor para ficar rico. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? A pessoa que te ensinou sobre dinheiro era rica? Alguma vez na sua vida você já se sentou e decidiu entender como é que o dinheiro realmente funciona? Esse foi um conhecimento que mudou a minha vida. Tudo mudou quando eu descobri que 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que é ganho no mundo. Você acha que isso acontece por acaso? Não, não é por acaso. É porque essas pessoas conhecem um segredo. Existe um método que é simples e prático. E que somente 1% das pessoas do mundo conhecem. E eu quero te apresentar para ele. Durante o treinamento Mestres do Universo você vai aprender sobre tudo isso. A consciência do dinheiro acontece na sua vida quando você desenvolve o puro entendimento sobre o que é dinheiro e passa a ser capaz de manter na sua mente a imagem clara de você possuindo o dinheiro que você deseja e no seu coração o sentimento de que já é real. No universo não existe escassez. Só existe abundância. Infelizmente a sua mente foi programada para acreditar em escassez. Esse sentimento de escassez faz com que você se apegue ao que você já possui. E sinta um medo terrível de acabar perdendo o que você tem. Essa crença faz com que você acredite que não existe o suficiente para todos. Mas existe mais do que o suficiente para todo mundo. Existe mais do que o suficiente para você. E você é merecedor. Você nasceu para ter aquilo que você deseja. Você precisa se libertar do sentimento de que você não merece a abundância. Porque você merece. Não é preciso viver uma vida de privações. No treinamento Mestres do Universo nós vamos eliminar esse sentimento de não merecimento da sua vida. Ali eu trouxe absolutamente todos os conhecimentos e aprendizados que eu uso para gerar os resultados que eu conquistei na minha vida. Eu quero te ajudar a fazer parte desse grupo exclusivo de pessoas que estão conseguindo dar um salto quântico e causando um grande impacto de transformação em suas vidas. E tudo que você vai precisar fazer é um pequeno investimento. Que tem um valor ínfimo se comparado a toda transformação que é capaz de causar. Eu sei que infelizmente muitas pessoas já adquiriram cursos, treinamentos e eventos que não puderam ser aplicados em sua totalidade. Cursos de alto valor, cursos de R$2.000, R$3.000, R$4.000, mas que eram muito complicados para serem seguidos. Ou que não eram tão bons assim. Mas eu te garanto que o treinamento Mestres do Universo vai ser o último treinamento de lei da atração que você vai precisar comprar. Porque ele é realmente muito completo. Se esse ainda não é o momento para você, tudo bem. Eu acredito que a sua hora vai chegar. Mas se você está preparado, eu vou entregar para você o meu melhor conhecimento. Algo que eu tenho certeza que vai surpreender você. Por tamanha qualidade, simplicidade e praticidade de colocar em prática na sua vida. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por 7 dias. Ele tem 7 dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até.